Olá meninas, bem vindas a mais um vídeo. Este vai ser um vídeo de compras. Eu comprei algumas coisas, foi antes de compras, então queria-vos mostrar. Comprei... no Natal recebi uma coisa que eu esqueci também de mostrar, que foi este lenço aqui, da Tiger, eu acho. Ele estava assim arrumado ali, porque ele é muito bonito, é muito giro, muito grande, mas eu estava arrumado porque ele é assim tipo seda, estão a ver? Então, eu ando sempre com blusas bem grossas, portanto não combina tanto. Mas ele é muito, muito bonito e eu talvez vou usar bastante na primavera. Não é a coisa que eu mais uso, confesso, mas por esquecimento, eu sempre me esqueço de usar, mas talvez eu vou usar bastante na primavera. Ai, estou a andar de espirrar. Ok, ignorem, por favor. Eu não gosto de editar os vídeos, porque o editor concorra aos vídeos e se enerva-me. Mas esquecendo isso, continuando. Comprei na Primark, estas bandoletas, estas duas, eu gosto bastante, principalmente agora que cortei o cabelo, gosto de meter aqui as bandoletas, acho que fica bastante giro. Esta aqui é tipo rosa e dourado, a primeira é um rosa, não chega a ser bem rosa, é um creme e dourado. E a segunda é a rosa com flores. Eu achei super fofinhas para utilizar. Outra coisa que eu comprei, desta vez não foi na Primark, foi no Mercadona, foi este lápis de lábios. Sim, agora tenho dourado lápis de lábios. Ele é assim, ele foi tipo 2,5€, estão a ver. E olhem a cor. Aquela cor tem-se visto bastante. E eu realmente já queria algo assim nesta cor. Achei super giro e super baratinho, então aproveitei. É muito bom o Mercadona e tem lá brutos, beleza, bastante bons. Na Blanco, assim, a compra-me mais, que eu acho assim, a mais gira de todas que eu comprei. Foram estes sapatos aqui, estão a ver, todos chiques. São na Blanco, tem este saltinho em preto e saltinho pequenino. Não sei quantos centímetros é que isto tem, mas imagina, uns 3 centímetros. Uma coisinha bem pequenina, porque eu tenho 1,74 e o João é bem mais baixinho. Então, bem mais baixinho não, ele é 1,2 centímetros mais baixo que eu. Então, de saltos, eu fico muito maior. Então, eu vi estes sapatos, assim, nude, com preto e depois com este douradinho aqui à frente. Super giro. Achei que era aquela coisa, tipo, que convém sempre termos no armário, sabem? Eu estou ansiosa para usar isto assim, ou no dia dos namorados, ou uma coisa assim. Uma coisa que eu gostei neles é que aqui tem, tipo, um descanso para o pé. Gente, até isto me faz impressão, sabe? Eu não sei andar de saltos, eu não presto para andar de saltos e até isto me faz impressão. Portanto, eu achei a coisa mais espetacular isto de ter aqui, assim, uma borrachinha ou uma coisinha assim para o pé, para assentar o pé. Então, achei isto lindo, assim, para ir jantar fora, para qualquer coisa assim. Achei-se super, super delicados, super bonitos e que ficam bem com praticamente tudo. Portanto, amei. E foram 22€ na Blanco. Eu acho que são da nova coleção. Aquilo chama Sweet Blanco. Não sei se é a mesma coisa. Eu fui na Espanha. Estão a ver se é o Sweet Blanco. Não sei se é a mesma coisa, mas pronto, se não for é Sweet. Desculpa, é Sweet Blanco. Ou então Blanco, não sei. Mas é exatamente igual a Blanco. Tem as mesmas coisas, só que chama Sweet Blanco. Mas, em Badajoz mesmo, também há uma só que se chama Blanco. Portanto, não sei. Não entendo. Já agora, trago vestido, mas... Na Estrada de Vários, eu comprei esta camisa lá aqui. Diz Dream, que é cinza. E é tipo, sabem, veludo. Veludo é o tecido de pijama, sabe? Assim, super macio, super quentinho. E eu amei. Em baixo, vocês não conseguem ver, mas tem como se fosse, assim, uma camisa. Estão a ver? Achei super fixe. E comprei umas calças normais, umas jeans também, que são super normais. Com gaga clarinha, que não vai dar para mostrar agora. Mas esta camisola, achei super, super fofinha. E comprei nos saltos por 12 euros. Achei super baritinha. E é tão lindinha que eu hoje nem andei com casaco, nem nada. Tipo, só trazia isto e já estava bastante bem. É tão, tão, tão confortável. Então, comprei as calças e pronto. São umas calças, não é especial. Para mim, são de especial. Porquê? Eu acho que já falei aqui, não sei, ou no blog. Eu engordei bastante. Por causa da pílula. E foi... Houve um tempo que comprar umas calças na Blanco, Comprar umas calças em lojas assim, não dava, é impossível para mim. E agora já dá. Eu estou a fazer dieta. Estou a conseguir. Já... Estou quase a voltar a eu mesma. De antes de tomar a pílula. Estou tão, 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 tão feliz. E eu gravei um vídeo. A falar da minha dieta. Só que eu comecei para esta altura, um bocadinho mais tarde. Era para 5 horas. Ainda dava para me ver. Mas, entretanto, o dia foi acabando. E com o vídeo. Foi bastante comprido. Porque é... Falaram muito sobre a alimentação. E tudo o que eu tentava me lembrar. Foram muito tempo de aprendizagem. E ficou tão escuro, tão escuro. Que quase não se vê. No final quase... Vê-se pouco de mim, não é? Porque ficou muito escuro. E esta câmera não se dá bem com a luz dos candeeiros. Fica aí... Desfoca ainda mais. Por isso eu queria perguntar-vos. O vídeo ficou grande. E ficou assim. A última parte ficou assim. Portanto, eu queria perguntar-vos. Se vocês querem a mesma que eu coloque o vídeo. Digam cá em baixo. Ou não. Eu estive a pensar em refazer o vídeo. Mas tenho que pensar bem como fazer. Porque realmente eu modifiquei drasticamente a minha alimentação. Mas não passo fome. Não... Como coisas boas. Coisas que sabem bem. Divirto-me a comer. Sabe bem comer. Sabem. Não é aquela dieta em... Eu lá vou comer peixe cozido. Com batatas cozidas. Ou algo assim. Estou a ver. Não. Eu como coisas que sabem bem. Coisas que são boas. Faço a minha própria comida. E consegui emagrecer. Gente, foi... Vou dizer isto de uma vez. Isto vai custar. Mas... Eu vesti ao 46. E eu estou a vestir um 42. Eu tenho um metro e 74. Ou seja. O meu normal será o 40. E o meu magra mesmo. Quando eu estava assim. Aquela só se estava mais magra. Era o 38. Mas então. Era sempre 38, 40. E eu estava no 46. E agora estou no 42. E o 42 neste momento já me está a ficar um pouco mais largo. Antes quando eu comecei a comprar o 42. Estava mais... Vestia, né? Mas ainda era aquilo que ficava ali no ponto. Um pouco mais um meio centímetro e não cabia. E neste momento já fica mais larguinho no corpo. Então realmente estou a conseguir voltar ao meu eu. Anterior. Estou a conseguir emagrecer. E sem sofrer. Sem a comer coisas boas. A comer coisas deliciosas. A comer bastante... A comer... Eu costumo dizer que eu agora como que nem duas. Mas escolho, né? Escolho comer nutrientes. Escolho comer coisas que fazem bem ao meu corpo. E eu tentei falar um pouco sobre isso. E dar algumas dicas de algumas comidas. Mas não sei. Não fiquem muito contentes com o vídeo. Digam-me ainda se eu... Se querem que eu metam o vídeo cá. Digam cá em baixo. Se não quiserem eu vou tentar gravar outro. Não sei. Alguma coisa assim. Ou outros. Talvez vários vídeos. Não sei. Realmente. O vídeo está lá. No computador. Mas não sei. Ok. Continuando com as compras. Ainda na blanco. E da nova coleção. Eu tipo... Eu gostei de algumas coisas dos sólidos. Mas eu só tinha hoje para a nova coleção. Sinceramente. Comprei esta camisola aqui. Super larguinha. É um M. Um M, gente. Eu já visto o XL, tá? Eu estou tão feliz. Estou tão feliz. Estou tão feliz. Estou tão feliz. É muito bom. Sério. Tipo. Tenho tido muita mais vontade de comprar roupa. De me arranjar. Dessas coisas todas. Sinto-me muito, muito, muito melhor. Comigo mesma. E realmente. Estou muito feliz. Então. Antes às vezes ir às compras. Eu ficava muito triste. Porque depois nada me servia. Nada me ficava bem. E agora não. Agora eu só fico feliz. Finalmente pude voltar a comprar estas coisas. Finalmente elas voltaram a ficar boas. E eu estava a descobrir como a Maria estava a comentar com ele. Como que estava feliz. Porque olhava para a roupa e podia pensar. Olha. Eu quero experimentar aquilo. Eu quero levar aquilo para casa. Antes eu. Ai. Eu gosto tanto daquilo. Mas aquilo não vai ficar bem. Aquilo não vai caber. Aquilo não vai. Sabem. E. Opa. E voltar a isto realmente. Estou muito, muito, muito mais feliz. Sinceramente. E sim. Isto aqui é um M. Como podem ver. Bastante larguinho. É para ficar bem largo no corpo. E eu gosto bastante dessa roupa assim. Sabem. As calças apertadas. E a camisola mais larga. É de manga comprida. É uma malhinha bem fininha. E é tipo corte assimétrico. Sabem. É mais curto à frente do que atrás. Mas não muito. Mas é assim um cortezinho assimétrico. Acho que fica muito giro. E eu comprei. E eu comprei. Quando comprei. Eu já tinha isto na mão. Quando vi os sapatos. E achei que fazia um pandan. Para o dia dos numerados. Agora estou a pensar no assunto. Não falta muito. E achei super giro. O top. O top. A blusa foi 19,99. E estou muito feliz com a minha compra. E continuando. Eu tenho de falar bastante. Por causa daquilo do dieta. Mas pronto. Na Primark. Eu comprei estas botas aqui. Estas pantufas. Porquê? Eu comprei umas. Iguaizinhas. Só que mais clarinhas. Há um mês atrás. Estão todas buracadas. Porque a minha cadela. Roeu-as todas. Mas assim. Eu vou a andar. E ela foi agarrada aos meus pés. A roe-las. E todas. Todas. Todas buracadas. Já tem um buraco. Até ao pé. Então. Eu decidi comprar estas. E tipo. Já só vi este par. Lá. Que é exatamente o meu número. E nem estava no sítio certo. Eu acho. Estava para lá. E eu pensei. Eu faço assim para o João. Olha. Isto aqui acho que é 8 euros. Foi o que a gente pagou pelas outras. Coisa. Vamos levar. Enquanto cheguei à caixa. Era 2 euros. Estava em promessar. Estão. Estão 2 euros. As minhas pantufas incríveis. E estas aqui. Que eu gostei mais. É porque a sola vai daqui até aqui. Percebem. E as normais deles. A sola é só que esta partezinha de baixo. E depois. Sinto bastante frio no pé. Sou frio lenta. Agora. Continuando. E na Primark ainda. Comprei. Um pijama. Não acho que é uma coisa. Comprei um pijama super fofinho, que é de uma vaquinha, a dançar balé. Sim, vacas a dançar balé, é um ótimo pijama para dormir. E as calças é padrão de vaca em cor de rosa por baixo, portanto é isso. O pijama foi 10€, se não me engano, e foi isso, acho que não comprei mais nada, não comprei mais nada, que giro. Mas pronto, foi isso, o pijama é super fofinho, eu gosto imenso dos pijamas da Primark, entretanto tinha um que já estava a ficar muito velho e tinha um que já estava muito largo. Estou feliz! E é isso, unidas, desculpem-me toda esta alongar-me a falar sobre aquele vídeo, porque eu realmente queria a vossa opinião, e não vou continuar a falar nisso, porque já devem estar fortes no meu ouvido e a bateria está quase a acabar. Portanto, um grande, grande beijinho, obrigada por assistirem, e quero agradecer a todas as meninas que comentam os meus vídeos, e não são muitas, mas quando alguém comenta eu fico super feliz. Realmente eu faço isso por gosto, e faço isso porque, ai, eu gosto imenso, sempre, às vezes eu estou no carro e estou a pensar o que é que eu vou fazer, que vídeo é que eu vou fazer, o que é que eu vos vou mostrar, não sei o quê. Então, realmente divirto-me muito, portanto é isso, um grande beijinho, espero que vocês tenham gostado, comentem, subscrevam e avaliem, tchau!